Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Doutor Flix, eu sou o Lucas Benanço e hoje eu vou te dar uma aula rápida de opacidade. Bom, eu tenho aqui quatro tipos de resina, duas de dentina, uma BL2 que é considerada dentina pela fabricante, que é a Estelite, porém é muito utilizada como camada final, ou seja, esmalte, uma MW, muito utilizada como esmalte camada final, e uma A2E, uma resina de esmalte da Z350. Quando a gente fala de opacidade, a gente quer dizer o seguinte, quanto de luz essa resina permite que passe pelo corpo dela. Então, colocando esta linha aqui, eu tento enxergar a linha por trás da minha resina e me parece que eu não consigo ver, ou seja, uma resina de dentina A2D é uma resina muito opaca. Em contrapartida, uma resina de esmalte, como essa A2E, quando a gente coloca ela aqui, a gente vê lá uma silhueta daquela linha ali embaixo, ou seja, uma resina que permite a passagem de luz. Uma resina que seria intermediária entre essa e entre essa, seria uma resina de corpo. Ela passaria menos luz que essa, então ficaria um pouco mais apagada a linha lá de baixo, porém, não completamente apagada como essa. Essas resinas de corpo se chamam resina body. Só que se tratando de facetas, a gente costuma terminar as nossas facetas com uma resina BL2 ou uma resina MW. Então, a gente pode jogar essas resinas aqui para cima da linha para a gente entender qual é o nível de opacidade dessas resinas. Então, aqui a gente consegue ver a diferença de uma resina A2E, esmalte, que permite que a gente veja aquela linha lá atrás. Aqui uma MW, que também permite, porém, talvez um pouco menos do que a esmalte. A BL2, quase nada. Eu sinto que eu consigo ver alguma coisa ali ainda, porém, muito pouco. E aqui a A2D, da Z350, não consigo ver absolutamente nada. Ok, e o que isso implica na nossa realidade clínica? Implica aqui o seguinte. Basicamente, quando você vai fazer uma faceta, você pode optar por fazer uma camada única nessa faceta quando o substrato é favorável. O que essa frase significa? Se o seu dente tem uma cor aceitável, uma cor legal, e você não quer alterar a cor desse dente depois da faceta, você vai optar por resinas mais translúcidas. Então, se eu tenho a escolha entre BL2 e MW, eu escolheria uma resina MW. Por quê? Porque aqui, no nosso exemplo, a gente percebe que a resina MW, ela permite a passagem da cor do fundo, porque eu estou vendo a silhueta da nossa linha ali atrás. Se eu quero uma faceta em que não passe a cor, ou passe muito pouco, porque eu ainda consigo ver um tiquinho da linha ali na BL2. Então, eu escolheria BL2. E se eu quero uma tendência de cor, então, se eu quero amarelar um pouco esse substrato, porque eu vou fazer, às vezes, só um dente específico, e todos os outros são da cor A2, eu escolho uma resina A2E, porque ela vai tender a amarelar um pouco, e puxar aquele substrato o máximo possível, porque ela é uma resina bem translúcida. Então, qual seria o nosso critério de escolha para definir uma cor para fazer as nossas facetas? Se eu for fazer 10 dentes superiores, eu posso optar por a cor do substrato, puxar ela o máximo possível, então, não alterar muito a cor, então, eu escolheria uma MW. Se eu quero clarear um pouquinho, esconder um pouco aquela cor de baixo, e dar um branquinho a mais, eu escolheria uma BL2. E se eu vou fazer um dente único, no meio de uma arcada toda, que é de X cor, eu vou escolher um esmalte da cor dos outros dentes. Nesse caso aqui, um esmalte A2. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, e até a próxima! E aí,